Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yo-Kai. Um vídeo de agora é um AF de Star Wars, da Clone Wars, episódio 8. And animation, né? Star Wars animation, terceira temporada, episódio 8, episódio 8 mesmo. Vou gravar pra vocês a tela aqui, dessa frase de hoje. Uma frase bonita, na verdade não tão bonita, mas... É uma frase de conselho, pode se dizer assim. E ela diz o seguinte. A failure in planning, ou seja, uma falha no planejamento, is a plan for failure. É um plano para falha. Uma falha no planejamento é um plano para falha, ou um plano que irá falhar, irá colapsar. É um plano que tem o futuro falho, entendeu? É um plano de falhar, é um plano de equívoco, pode se dizer assim. É uma frase que dá pra interpretar bastante a leitura dela no inglês, porque a tradução nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser desse mesmo jeito. E a tradução do Legendary foi... A falha do planejamento é um plano para o fracasso. É uma adaptação, né? Então, você comparar um failure, a failure in planning, ou seja, uma falha no planejamento, ou no plano, is a plan for failure. A plan for failure. Não é pronúncia em inglês, é medíocre, eu sei. Failure. Então, a plan for failure. Que dá uma espécie de um plano para o fracasso, invertendo, né? Mas eu gosto da tradução. Então, eu vou usar a tradução literal do Legendary mesmo. É uma tradução muito boa. Então, o que quer dizer uma falha no planejamento? Bom, temos assim. Temos um cenário. Sempre tem um cenário onde você tem complexidades, forças, objetivos e, principalmente, ferramentas. Então, sempre que você tem um cenário, você tem que lidar com certas circunstâncias, complexas, é claro, que se somam no resultado final. O cenário é composto de várias coisas, várias diversidades. A soma do resultado final é influenciada por todas essas coisas em dinâmica e em relação entre elas. Então, quando você pensa assim, como é que eu faço um planejamento coerente que tenha o objetivo de se efetivar com o máximo possível de eficiência no sentido de um plano perfeito? Seria um ideal, né? Um resultado adequado, um resultado... O máximo possível de um resultado pleno. Pleno no sentido de 100%. Eficaz. Intenso. Digamos que você quer um corredor de 100 metros quadrados, 100 metros quadrados, 100 metros rasos. Hoje tá terrível. 100 metros rasos. Se você tem um plano pra fazer 100 metros rasos, qual é o melhor resultado de 100 metros rasos? Quantos segundos você consegue correr 100 metros rasos? Quanto mais próximo de você conseguir quebrar o recorde, quebrar o recorde e, depois de quebrar o recorde, fazer um novo recorde, significa que o plano foi exitoso. Se você ficar atrás do recorde, eu não sei qual é o recorde de 100 metros rasos, deve ser uns 9, 6 segundos, eu não sei, na média aí. Digamos que se você não quebrar o recorde, falhou. Você falhou. Porque o seu objetivo é quebrar o recorde de tempo. E se você quebrar o recorde de tempo, você ganha a corrida. Põe assim, nesse patamar. Vou ganhar a corrida quando eu quebrar o recorde de tempo, porque ninguém vai quebrar além de mim. Então, qual o plano? O plano é eu treinar todo dia, eu ter uma boa genética, eu ter uma boa alimentação, eu fazer várias coisas que corredores fazem que eu não tenho a mínima ideia. Rotinas de exercício, rotinas de deixar os músculos flexíveis, de alongamento, entre outras coisas. Talvez uma arte marcial, talvez um nutricionista muito gente boa, sem usar nenhum tipo de química ou anabolizante para não destruir com a sua revivência. Está em uma boa condição psicológica, está financeiramente bem. Então, tudo isso é um contexto do plano. O plano é quebrar o recorde de 100 metros rasos. É um plano simples, é tipo uma meta. Então, a falha no planejamento é a falha em um desses coisas circundantes. Você pode se alimentar mal, comer mais do que devia ou algo que você não devia comer. Você pode dormir mal por algum motivo, por causa de vizinho, por causa de estresse familiar, estresse em relacionamento. Você pode estar em uma situação, digamos, limítrofe, onde tem pressões nas mais diversas financeiras ou outras próximas. Coisas complexas do seu cotidiano. Então, o planejamento perfeito, ele leva em consideração o cenário mais controlado possível. É que nem laboratório. Você controla todas as interferências, todas as forças ao redor. Você precisa, por exemplo, não estar no laboratório, no caso. Não estar contaminado, você precisa de roupa de proteção, você precisa de um... Antes de entrar no laboratório, passar por um procedimento de desinfecção, para você não contaminar o local. Você precisa ter a habilidade motora, a habilidade de treinamento para executar todas as funções lá dentro adequadamente, no tempo adequado, não demorar. Ser uma coisa eficiente, uma coisa perfeita, o máximo próximo, mais próximo possível da perfeição. Então, o planejamento é a realidade. A realidade, ela é complexa. Ela tem muitas e muitas coisas acontecendo. No caso de um corredor de 100 metros, é muito mais fácil de você pensar nisso, porque você pode ser um corredor de 100 metros. No caso do cientista, também você pode ser um cientista. Mas, é outras circunstâncias que só quem é cientista conhece de fato. Do mesmo modo que só quem é corredor de 100 metros conhece certas coisas relativas ao esporte, patrocinador, local adequado de treinamento, o clima do dia, as roupas que você usa, o tênis que você usa, tudo influencia. Até a terra onde você está correndo, que é a pista, influencia no resultado final. Então, em situações ideais, que são situações controladas, matematicamente planificadas, você consegue obter resultados estratosféricos. E nisso, impor implica no quê? Para você descobrir se a falha do planejamento é positiva ou negativa, é se o objetivo vai ser conquistado ou não. Se o objetivo é correr em 6 segundos 100 metros rasos, então você tem que planejar para correr em 6 segundos 100 metros rasos. Se o objetivo é correr em 20 segundos 100 metros rasos, você tem um outro planejamento, um outro contexto. Acho que até eu consigo correr em 20 segundos 100 metros rasos. Eu acho que consigo. Então, quer dizer que eu, na minha circunstância alimentar, sedentário, sem motivação, com conflitos financeiros, sem patrocinador, sem roupa adequada, sem tênis adequado, se eu pegar uma pista qualquer ali, mesmo com uma pista com alguns obstáculos, eu posso até conseguir fazer 100 metros em 20, 30 segundos tranquilamente. Porque tem mais do que necessário do tempo, mesmo na minha constituição de tiozão já. Já sou bem velho, não tenho mais pulmão para nada, mas 100 metros não é, sei lá, muita distância, né? Então, é mais tranquilo. Então, você pensa assim, se eu tiver o objetivo de correr 100 metros rasos em 30 segundos, e eu consegui, não teve nenhum fracasso no planejamento, porque o planejamento estava adequado para a circunstância do objetivo, que era a minha meta. A minha meta era essa. Agora, dependendo da sua meta, o planejamento começa a ficar cada vez mais complicado. Por exemplo, como eu falei, se você quer correr em 6 segundos, como é que você faz para ter um planejamento que crie um cenário, que crie uma atmosfera, que crie uma circunstância, onde a sua meta não seja impossível, mas seja assim realizável, e plena de potência, plena de poder ser efetivada. Um carro de 0 a 100 vai em 3 segundos, né? Eu não sei se um homem corre em 6. Nossa, eu estou viajando aqui. Pode ser aqui. Exagerado. 100 metros rasos, eu não sei quanto tempo é. Vou ver o recorde aqui. 100 metros rasos no Google. Pera aí, 2 minutos, fiquei curioso. Record. É do... É 9.58 segundos. É do... O Sime Bolt, aquele famoso corredor. Então, é 9 segundos. 6 segundos você tem que ser, tipo... Não tenho a mínima ideia como é que você conseguiria em 6 segundos. É só se você tivesse uma força sobrenatural. E acho que não tem como, humanamente falando, sem nenhum tipo de interferência cirúrgica científica ou algo do gênero, é você fazer 100 metros em menos de 8 segundos, talvez. É que ser muito. Muito rápido. Assim, eu não tenho a mínima ideia. Então, não vou nem chutar. Mas, enfim. O recorde é 9.58 segundos do Sime Bolt. Então, é isso aí. Descobrimos qual é o recorde. Mas, voltando. Então, um planejamento, ele é a circunstância. E é o objetivo. Se a meta não foi atingida, falha. Simples assim. Se você não tem as estruturas adequadas para fazer com que a meta seja atingida, você não está fazendo um plano para atingir a meta. Você está fazendo um plano para fracassar. E essa é a moral da história dessa frase. Qualquer tipo de plano que você efetivar sem conhecer e dominar e controlar as circunstâncias, o ambiente, quer dizer que você vai dar um tiro no pé. Quer dizer que você vai dar um tiro na água. Tiro na água é quando você jogava batalha no papel. Aquela que você fazia marquinha na bolinha, tentava acertar o barquinho do inimigo. Eu não lembro como é o nome dessa brincadeira. Eu não lembro como é o nome dessa brincadeira. Não era pirralho. E dava tiro na água e tiro no barquinho, para ganhar. Batalha na vossa, me lembro. Mas, enfim. Você tem um plano. Mas esse plano é circunstancial de acordo com a meta. E a meta é aquilo que, se você não atingir, você planejou o fracasso. Simples assim. Literalmente. Mas, pensa em qualquer coisa que você já fez na sua vida, que você não estava dominando as circunstâncias e você tinha que dar um jeito. Tipo, ah, eu vou ter que fazer isso mesmo sem ter o completo controle. Por exemplo, é jogar na aleatoriedade. Eu preciso ir para uma cidade diferenciada lá, uma cidade do interior. Eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Eu preciso de 20 reais para voltar para casa. Mas eu vou lá sem plano de volta. Você não tem plano. Se você não tem plano, não é que o plano vá fracassar. Ele já fracassou porque o seu plano já está de origem. Nasceu morto. O seu plano nasceu no fracasso. Você não tem dinheiro para voltar. Entretanto, o plano é dinâmico. O plano não é uma coisa que você estabelece num curto evento, num evento fechado de 0 a 10. Num evento limitado de 4 paredes. O plano, ele é improviso. O plano é adaptativo. Então, se você chega na cidade e não tem 20 reais para voltar, você dá um jeito de pedir para alguém. Você dá um jeito de vender alguma coisa que você tem ali com você. Você dá um jeito de pedir carona. Você dá, sei lá, um favor para um amigo que mora ali porque você não vai estar em uma cidade necessariamente e você vai conhecer alguém. Você pede ou talvez até para a polícia ou você liga para algum parente para te buscar ou você empresta dinheiro de alguém e depois paga de volta. Que seja emprestando de algum morador da cidade e dando seu RG ou algo do gênero, alguma credibilidade em troca para depois você pagar o cara. Então, o plano é sempre estratégico, mas é um estratégico criativo. A falha do planejamento é quando o planejamento ele é limitado e você pode conhecer o contexto, mas o contexto ele é 100% hermético. Ele é fechado em si mesmo. Que nem um laboratório, é fechado em si mesmo. A criatividade, o improviso, o engenho humano, o jeitinho brasileiro, entre aspas, é quando você faz aquilo que já está fracassado superar o fracasso. Entendeu? É porque o plano já está quebrado desde o começo. Então, quando o plano já está, já era, o plano já começou perdido, é um jogo perdido desde o início. Mas, por ele ter começado perdido, no desenvolvimento dele, ele pode ser readaptado para que o plano seja um sucesso. Mas é um sucesso que não depende do plano. É um sucesso que depende da força de vontade. É um sucesso que depende do quê? Do engenho, da criatividade, do esforço. Se você considerar o planejamento considerando todas as possibilidades de engenho, esforço, de criatividade, de recurso, de ferramenta e levando em consideração o macro da circunstância, quer dizer que você está levando em consideração também isso junto ao plano. Por exemplo, o macro da circunstância, você levar em consideração, como eu estava falando, você ir para uma outra cidade sem dinheiro para voltar, mas já levando em consideração que faz parte do plano você fazer todas as possibilidades de você conseguir angariar o recurso para você voltar para casa. Você vai angariar no lugar onde você já está. Isso é um plano que não tem controle, é um plano de aposta, é um plano de aventura, é uma aventura. Não tenho certeza, é um ato suicida, entre aspas, mas é um ato que cai no caos, cai no descontrole. Entretanto, o caos e o descontrole podem fazer parte do seu plano. Se ele fizer parte do seu plano e mesmo assim você fracassar, quer dizer que mesmo o caos e o descontrole, que faziam parte como ferramenta do seu plano, não foram o suficiente para fazer que ele se realizasse, que ele se materializasse. agora, se o caos e o descontrole, se a ausência de recursos e você conseguir os recursos depois materializar o resultado, que é a meta, por exemplo, o objetivo nesse caso em específico, é voltar para casa para uma outra cidade de onde você saiu, cidade de onde você saiu que você foi para outra cidade. Então, se você conseguiu o resultado, você foi exitoso, então o plano não fracassou. mas aí o que está? É que é uma metáfora de hermética. A metáfora é a falha no planejamento é um plano para o fracasso. Mas o como é hermético isso, como ele está hermético depende das circunstâncias e da meta e do objetivo em específico. Qual é a... afim, o destino que você ambiciona e que você quer materializar? E quais os elementos que você pode controlar dentro do planejamento e quais os não controláveis? Quais os incontroláveis? Se o objetivo é ganhar a corrida e não fazer o recorde, às vezes, o planejamento pode ser, por exemplo, envenenar o adversário. O planejamento pode ser, por exemplo, sequestrar um parente do adversário pedindo ali um resgate. Ou o planejamento pode, sei lá, sabotar o tênis do adversário. Entendeu? Você pode fazer N coisas se o objetivo é a vitória. Se o objetivo é quebrar o recorde, é outra história. Se o objetivo é ganhar a corrida, você pode fazer tudo o quanto você quiser fazer para que o seu plano seja um sucesso. E adivinha o que acontece no mundo de competição? O objetivo não é o recorde, o objetivo é a vitória. Quando o objetivo é a vitória, a corrupção nasce junto. porque tem competição porque tem competição e tem aniquilação do outro. Não tem coexistência ou cooperação, não tem esportividade. Você tem uma espécie de superação, não, submissão da vida alheia, submissão do adversário. Você quer matar o adversário, o adversário não é o seu amigo, o adversário não é um oponente, o adversário é um inimigo. Entendeu? Ele é um obstáculo. E um plano que exige a vitória, e qual seja a vitória, seja uma vitória financeira, seja uma vitória de ser dono de alguma coisa, seja uma vitória de ser, sei lá, o novo, importante, uma pessoa reconhecida. Se o objetivo foi vencer, os métodos para a vitória se tornam nublados, eles se tornam cinzentos. Então, tem que tomar muito cuidado porque a meta ela determina os meios também. Se a meta ela é uma meta digamos objetiva, mas que não tem uma carga moral, uma carga de caráter, os meios para atingir o sucesso, não o fracasso, para evitar o fracasso atingir o sucesso, são meios completamente bizarros. Aí perde completamente o lastro da realidade. Mas, voltando, se você é só você, se você tem um quarto fechado que são as suas circunstâncias, para finalizar essa frase. E seu planejamento é dominar o meio ambiente, dominar a atmosfera, a quantidade de oxigênio que tem no seu pulmão, no caso, para uma corrida, quanto de oxigênio vai te alimentar para explodir os músculos, a eficiência celular em fazer os músculos se moverem, como você consegue fazer todo esse ápice físico, biológico para conseguir conquistar a meta, que é quebrar um recorde. No caso, tirar menos que 9,50 segundos, 100 metros rasos, 100 metros rasos, para passar o recorde do SignBot. Então, é bem isso. Planejamento é uma amálgama de mundo. O objetivo é um modo de ver o mundo e um modo de moldar o mundo. E as ferramentas é o próprio mundo, incluindo você, que dão no resultado. Dependendo do resultado, é fácil, dependendo do resultado, é estratosfericamente difícil. Então, varia muito. e dependendo de qual for a meta, qual for o resultado, os meios se tornam extremamente cinzentos. E adivinha o que o mundo real é? Uma bola cinza. Uma bola cinza de métodos com objetivos dos mais diversos, onde o planejamento exige corrupção. E o resultado, para o plano não fracassar, é que o planejamento não tenha falhas. E para ele não ter falhas, ele tem que quebrar regras. Para ele quebrar regras, ele tem que ser corrupto. E a gente não está ambicionando mais um jogo justo nessa metáfora da competição completamente desregrada. Então é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem. Estendi demais nessa frase, perdão. Eu estou me estendendo muito nos AFs, colaborando demais. Espero que não seja irritante para vocês, quem meia dúzia que eu ouvi. E é isso aí, se é que vai alguém ouvir, às vezes ninguém ouve. não tem problema também. E é isso, brigadão, falows. Até uma próxima frase de Star Wars, terceira temporada, episódio 9. Falows aí.